Música Segundo dia da Expo Inter, acontecendo a Batalha dos Hambúrgueres aqui na Associação Brasileira de Erifor e Braffor Eu estou aqui com o Ernesto Fagundes, que vai me contar um pouquinho como foi a classificação dele, como foi a participação como jurado Ah, eu adorei, adorei o convite, o pessoal está de parabéns, é um evento maravilhoso, que venha já a terceira edição E eu achei bárbaro porque os cinco competidores apresentaram seus produtos saborosos, maravilhosos Então para mim que sou um leigo, tanto na carne como no hambúrguer, mas como um consumidor Então no paladar assim, eu adorei O primeiro concorrente chegou assim já muito bem E eu tenho uma teoria muito tradicional, que é onde se vai em coisa de rodízio ou de vários produtos Sempre o primeiro sabor é o mais especial Então hoje para mim também aquilo ali foi uma novidade Porque aí eu provei a primeira, depois me provei o segundo, terceiro, quarto e o quinto Então aquilo confunde um pouco, mas aí tu vê a apresentação, o aroma, se ela está mais suculenta ou não Então eu joguei bem no meu paladar, uma coisa bem pessoal Até foi na soma de todos o vencedor Mas o vencedor, depois ali que eu conheci ele sabendo, ele é um craque, ele sabe tudo dessa área Então ele é um cara que leva muito produto gaúcho para o Brasil e para o mundo Então acho que o grande vencedor dessa segunda edição é um cara preparado para isso Então vai orgulhar muito a carne gaúcha, essa carne com o nosso selo de qualidade A carne como certificado e o talento também da nossa culinária O gaúcho já é apaixonado por carne e aqui esse evento traz mais ainda essa paixão Como é que tu viu tudo isso aqui na associação? Coisa boa, eu acho que nós brasileiros que atravessamos um ano com muita dificuldade nesse tema da carne E o próprio gaúcho, ele estava assim esperando algo de uma atitude de quem trabalha sério nessa área E eu acho que a Expo Inter vem exatamente para isso Para quem trabalha sério com a carne, cada vez mais conquistar o seu espaço merecido E o consumidor, os empresários ficarem atentos a esse produto tão fundamental na vida da gente Certo, eu conversei com Ernesto Fagundes, Aline Merladetti para o Portal AgroLink